Abaixa, Cascão! Floquinho, não mexe com a Mônica. Floquinho! 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 A gente tem que a classe desse. Nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magra. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você aceita as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medo, hein, Mônica? Que balulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... Gente, eu não é a turma da Mônica. Não. A gente é a turma do Cebolinha. É difícil. A turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. Ai! O que pode acontecer? Meu Deus. Au! Eu tenho plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Turma da Mônica, laços. Leve nos cinemas. Leve nos cinemas. Legenda Adriana Zanotto